Oi, oi meus amores! Hoje eu entro vai ser assim na rada porque eu fiz um procedimento no meu rosto e eu não posso usar maquiagem por uma semana Mas como eu queria soltar logo esse vídeo pra vocês aproveitarem essa tendência da cor rosa e criarem as próprias maquiagens da Barbie de vocês Então bora para o primeiro produto Coloquei uma colher e meia de amido de milho, tem que ser amido de milho, não pode ser substituído por alguma outra coisa E eu vou usar corante alimentar Nesse primeiro produto eu vou usar o corante alimentar em gel no rosa chiclete Você vai adicionando corante conforme a cor do rosa que você quer Se você quer um rosa mais claro, coloque menos corante Para mais pigmentado, coloque mais corante E eu coloquei ali álcool líquido 70% Fui adicionando aos pouquinhos até ficar essa misturinha assim Nem tão líquida, nem tão pastosa Aí você mexe bem que vai misturar bem E depois o álcool vai evaporar, a gente vai deixar secando dois dias Essas maquiagens para usar, então ele vai evaporar Então não vai ficar na sua pele o álcool, tá? Pode confiar Mas eu retiro o excesso do álcool quando eu coloco na embalagem Então você retira bem o excesso do álcool ali Coloque umas duas vezes um papel higiênico, pode ser Pode ser um papel toalha, algum outro papel Usei papel manteiga também para retirar o excesso do álcool Agora eu quero criar um blush com cor Então eu adicionei ali uma colher e meia de milho de milho Adicionei também um corante rosa E adicionei também uma cor com rosa com brilho Porque eu queria que tivesse uma leve cintilância Então eu coloquei um blush que até eu não uso muito Mas que tem umas partículas brilhosas Então você pode adicionar sombra se você quiser Álcool, até adicionei um glitter para ficar umas partículas brilhosas Mexe bem até ficar essa mistura e retire o excesso na embalagem do álcool Uma colher e meia agora de amido de milho E eu coloquei uma base mais escura Eu também peguei uma cor no marrom, tipo um bronze assim com brilho Porque eu queria que ficasse um contorno Tipo um bronze assim com brilho E conforme a quantidade de base que você colocar Mais pigmentado e mais escuro vai ficar esse contorno E eu não queria que ficasse uma cor tão escura Porque eu queria que ficasse uma cor mais leve Então ficou dessa cor aí que eu gostei Agora para fazer as sombras Coloquei uma colher de amido de milho Coloquei corante no verde, esse em pó Também adicionei glitter Porque eu queria muito que ficassem umas maquiagens com brilho Mas se você não quiser brilho, não precisa usar glitter, tá? Aí eu misturei com um álcool líquido de 70% Fui adicionando aos pouquinhos, tá? Você coloca uma, duas tampinhas de álcool Vai aos pouquinhos até ficar nessa mistura aí Agora na cor laranja Mesma coisa, uma colher de amido de milho Corante laranja Eu intercalei entre o em gel e o em pó Eu sinto que o em gel deixa as cores mais pigmentadas Mas você pode usar em pó também Esse é um pó para decoração comestível também De fazer bolos, cupcakes E ele é brilhoso, cintilante no dourado Eu super amei também uma colher de amido de milho Para todas essas medidas de sombra E a quantidade de corante que você for adicionar E depois só mistura com o álcool É extremamente importante que você retire o excesso do álcool Para o produto secar mais rápido E eu sempre dou uma mexida na embalagem Para o produto se uniformizar ali na embalagem Para ficar esteticamente mais bonito Agora eu coloquei também uma colher de amido de milho Adicionei corante rosa E adicionei um glitter rosa Porque eu queria que ficasse uma sombra brilhosa Álcool aos poucos Você coloca ali duas tampinhas de álcool Vai mexendo aos poucos E eu também coloquei levemente uma sombra ali Rosa com brilho Para realmente dar esse aspecto de uma sombra brilhosa Mais bonita, sabe? Tipo, super pigmentada E com glitter Eu amo glitter E achei que ficou muito linda mesmo Agora com o corante em gel Você repara que quando eu quero uma sombra mais clara Eu vou adicionando menos corante Mas o corante em gel Ele rende muito Então você tem que cuidar até Para não colocar muito E ficar tipo, muito pigmentado Mesma coisa Só misturei ali Quis fazer um rosa diferente Um tom de rosa diferente E opaco E adicionei um glitter ali Nas sombras brilhosas Que foi o verde E o rosa Achei que ficou lindo Agora vamos fazer um batom mate E eu peguei uma base mate Quanto mais clara a cor da base Mais real vai ficar A cor da sombra Que você for colocar Então eu fui Eu usei um pigmento Na verdade Então eu misturei essa base Com um pigmento E eu fui adicionando mais quantidade de base Mais pigmento E mexe bem Até diluir todas as partículas Pode ser sombra É pigmento Pode ser corante alimentar O que for E você mexe bem E faz a sua cor de batom Eu quis fazer um rosa mais claro Então eu adicionei sombra Até chegar nesse tom Mas agora eu vou fazer um rosa mais escuro Então eu peguei uma Outra tonalidade de sombra Um pouco mais escura Adicionei mais sombra E também misturei com O corante em pó alimentar E eu adicionei um pouco Do corante em gel Porque ele é muito pigmentado E eu realmente achei Que ele deu a cor que eu queria Então eu fui adicionando um pouco mais E aí deu certo Chegou na cor do rosa que eu queria Eu até gostei mais desse Mais escuro Do que do rosa mais claro Lembrando que esse corante em gel É o rosa chiclete E ficou super lindo a cor Eu super amei Mas você pode adicionar As cores de rosa Um pouco mais escuro Que você vai conseguir chegar Nesse tom também Agora eu vou fazer um batom cremoso Eu adicionei duas manteigas de cacau E fui adicionando sombras rosa Eu quis fazer tons de rosa diferentes Então eu fui colocando Rosa mais escuro Misturado com rosa mais claro Até ficar uns tons de rosa Assim mais diferentes Aí você vai precisar derreter Eu derreti na vela E no fogão Levei na vela Levei no fogão Até ficar essa Até derreter bem E coloque em alguma embalagem Só que eu não gostei De colocar muito nessa embalagem aí Desse corretivo Porque ela não subiu muito bem o batom Dependendo da embalagem Que você for colocar Então você pode fazer Na própria embalagem Da manteiga de cacau mesmo Agora eu vou fazer um gloss Coloquei três colheres de água E uma colher e meia de açúcar Esse corante que tava embaixo É um pouco de corante Que tava já grudado na concha Então você vai adicionar depois Não tem problema Coloquei uma colherzinha bem pequenininha De amido de milho Que vai deixar a misturinha Um pouco mais grossa Mexi por uns dois minutos ali Na vela ou no fogão Até ficar essa mistura cremosa Adicionei um pouquinho de corante E aquele glitter comestível Mas pode ser corante Até ficar uma cor bem pigmentada Do jeito que você quer Eu indico você fazer no fogão Gloss, tá gente? Então eu fui intercalando Na vela e no fogão Agora Pra fazer um espelho É uma medida bem aleatória Porque depende O espelho que você tem Na sua casa Eu tinha um espelho Assim Nesse formato Então eu só adicionei Umas bordas Ali no papelão E adicionei um cabinho Tipo assim Não ficou do jeito Que eu queria esse espelho Tá gente? Mas eu queria fazer Um espelho da Barbie Assim Pra compor o nosso kit Então eu tinha Já esses EVA Brilhoso em casa Eu também tinha Essas decorações Assim Então eu fui adicionando Com o que eu tinha Tá gente? Então dependente Se você tem um papel rosa Ali Um papelão rosa Também dá pra fazer Vamos fazer agora Um esmalte Então eu fiz um cone Mini cone pequeno Com papel E enrolei com fita Pra segurar Você vai precisar De uma base Ou um esmalte em color É importante você Tirar um pouco Dessa base E colocar em outro recipiente Porque quando você Adicionar a sombra Vai subir a base Então só pra não transbordar Pegue uma sombra Do rosa Que você quer O seu esmalte Eu misturei Um pigmento rosa neon Misturei Várias tonalidades De rosa ali Até Chegando a cor Que eu queria Porque o rosa neon Não ficou a cor que eu gostaria Que ficasse E você vai mexendo Com um palito ali Até misturar e diluir Todas as partículas de sombra Mas pra diluir totalmente Coloque em banho-maria Numa água fervendo Ali na xícara Igual eu fiz Deixe por uns 15, 20 minutos Que aí vai derreter As partículas E vai deixar O esmalte mais liso Assim ó Não vai ficar Com as partículas de sombra E ficou uma cor super linda Uma cor que realmente Eu queria E eu amei muito Esse esmalte Agora vamos fazer Um delineador Eu tô usando Um gel de aloe vera Mas você pode Substituir o gel Por hidratante Eu também usei Corante alimentar Em pó Eu adicionei Três colheres Ali fui adicionando Aos poucos Caso eu quisesse Mais pigmentado Pode usar sombra No caso ali Eu tô adicionando Um pigmento Então você pode Usar hidratante E sombra Que também dá certo Se você usar o gel Coloque um pouco De amido de milho Pra não ficar O seu delineado Transparente Então o amido de milho Vai deixar Mais encorpado Esse delineado E vai ficar Mais pigmentado Por conta Da sombra E do corante Que você usar E olha como ficou lindo E o gel Ele seca O hidratante também Então fica super lindo Agora a hora De testar A nossa paleta De contorno Que eu não ia Testar com vocês No começo Então olha Que linda Que ficou Os blushes Que eu fiz No rosa Mais claro Mais escuro E o bronze Agora a hora De testar A nossa paleta De sombra Então eu amei As cores Olha que linda Gente sério Eu usei corantes Ficou incrível Gente Eu deixei secar Dois dias Porque as vezes Eu deixava secar Um dia só E as cores Ficavam mais bonitas Com o passar dos dias Então eu amei Deixa o like Se você gostou Inscreve-se no canal Beijo E até a próxima Tchau